Desafios aí de você tentar passar a ideia pra jogadores, eu imagino que pra mais jovens, hoje você fala da questão geracional, hoje os jovens eles estão muito focados em outras coisas, né? Você falou, tem que entender contexto, cenários de cada um, mas o digital tá muito presente na vida do jovem, hoje você sentiu dificuldade nisso, trabalhando com a base, ou quais foram as principais dificuldades que você teve? Pelo seguinte, eu combinei uma coisa com o Biazotto e o Muricy no início, e nós tínhamos um coordenador chamado Pedro Ismania, na época. Depois o Pedro Ismania acaba saindo e veio um outro rapaz chamado Marcelo Vilhena, então esses eram os quatro que estavam acima de mim. E a nossa relação era diária de muita discussão sobre isso. E nós tínhamos que vender um discurso, que era o que o Muricy me passou, que eu tinha que trabalhar muito a parte técnica dos jogadores, e a parte comportamental pra usar a camiseta do São Paulo e times da envergadura de São Paulo. Você joga no São Paulo, você quer jogar em time grande como o São Paulo, você tem que ter alguns comportamentos que são inegociáveis. Então a gente batia em cima disso, entendendo a parte digital, entendendo a idade deles, o comportamento deles. Eu pego ainda o período da pandemia, então eles estavam ali sempre dentro de cotia. Então pra mim era tranquilo, porque o que eu combinei com o Muricy, o Biazzotto, o Ismane no início e o Vilhena depois, eu cumpria, e o São Paulo cumpria a parte dele. Os jogadores estão no meio. Com o São Paulo te oferecendo a oportunidade, cada um de alguma forma se agarrava. E eu sempre falava pra eles, ó, eu vou dar os minutos pra vocês, e vocês vão contar a historinha de vocês. Alguns vão contar histórias lindíssimas, vão jogar na Seleção Brasileira, vão jogar a Copa do Mundo, vão jogar na Champions. E outros, infelizmente, vão descer a ladeira, vão jogar na Série D do Brasileiro. Isso eu fazia praticamente uma vez por mês. Eu desenhava pra eles. Veja, aqui na série... O caminho é esse? Eu perguntava, teve um dia que eles me pediram o seguinte, amanhã joga Paris Saint-Germain e qualquer clube, não vou me lembrar o adversário, pela Champions. Deus, podemos mudar o horário do treino? Aí eu falei, eu mudo o horário do treino se vocês assistirem A2, o Paulista, que vai passar a noite. Aí eles tomaram um susto. Falei, gente, é uma realidade muito mais próxima a jogar A2. Aqui nós temos um elenco de... Nós temos um elenco na época de 30 e poucos. Falei, vários de vocês têm capacidade de jogar a Champions League. Mas muitos de vocês talvez não joguem A2. E é algo que vocês têm que pensar. Mas você não acha importante também assistir a Champions? Não, não. Eu não discutia a Champions. Eu não discutia. Beleza, eu falei, quer ver a Champions? A gente assiste. Assistimos até juntos. Mais alto nível, legal. Você sempre tira as coisas boas. Mas A2 também é uma realidade que está escancarada na tua porta. Sim. Porque a porta é estreita, né, Alex? Na verdade é essa, né? Muito pequenininha. A porta é estreita. Muito pequenininha. A maioria não passa, né? Não, muito pequenininha. E, cara, tem a história de cada um. Por exemplo, hoje a gente vê Beraldo e Pablo na seleção. A história dos dois não é parecida. Você pegou os dois, né? Peguei os dois. Mas eu peguei o Beraldo, que o clube amava. O clube amava. Todos amavam. Jura, desde sempre? Todos amavam. Do dia que eu cheguei, o primeiro nome que se falava era do Beraldo. Então era todo mundo, todo clube, a favor do menino, para que o menino se desempenhasse e seguisse. O Pablo Maia era o contrário. O Pablo Maia tinha uma rejeição de certas alas do clube que não era para o Pablo Maia chegar. Então, assim, a história de uma era limpa. Dependia somente dele. Segue. Vai seguir. É o fluxo natural. O Pablo Maia, não. O Pablo já tinha que ligar aqui. Tinha que pular um obstáculo aqui. Ele tinha que... E o que você fez? Eu não fiz nada. Como fez nada? Eu não fiz absolutamente nada. Eu desenhei um plano de trabalho para ele e falei, Cara, para jogar no São Paulo, você precisa desses comportamentos aqui. Qual talvez seja o que eu tenha feito pelo Pablo? Quando eu chego no São Paulo, lembra da história inicial. Existe uma troca de diretoria. A troca de diretoria deixa um relatório do que eles pensavam daqueles jogadores. O que eu faço? Pego o relatório e engaveto o relatório. Falei, eu quero ver com os meus olhos. Eu tinha dez semanas para começar a competição. Eu sento com o pessoal e falo, me dá três semanas. E nessas três semanas eu decido o que eu vou fazer. Que tipo de jogador eu quero. E começo a montar treino. E começo a montar treino. E numa dessa de montar treino, nós montamos uma sessão. E eu entreguei um papel para os caras e falei, Escolhe três capitães para o time. Os três capitães e escala onze. Então nós tínhamos trinta e oito votos. Trinta e oito times e trinta e oito que escolheriam três capitães. O Pablo aparecia em poucos times dos onze. Feito pelos companheiros. Só que o Pablo aparecia como capitão em trinta e cinco. Aí eu pego o papel, falo para os caras da comissão que eram mais antigos de clube. Falei, mas por que isso? Aí os caras falam, velho, ele é um leão para treinar. Trabalha muito, se entrega, é super dedicado, não dá trabalho e tal. Falei, mas e qual o problema de não escalar? Aí o pessoal tem dificuldade técnica. Tem dificuldades na posição. É um cara que o ano passado, que era o ano anterior, jogou menos. E eu sento com o Pablo e falo, cara, tá aqui, ó. Vamos? Vamos. Treino cinco horas da manhã, vamos. Cabeceia aquela parede ali, cabeceia e foi embora. Ele fez o resto.